Quem não se preocupa com a estética? Um mercado promissor que despertou o sonho de um empresário. Seu objetivo era dominar as melhores técnicas e ganhar o reconhecimento de seus clientes. Eu sempre tive essa queda, essa vontade de trabalhar com essa coisa artística, que é a maquiagem, que é a micropigmentação. E a minha meta era trabalhar com maquiagem cinematográfica. E estava tudo certo para eu fazer um curso em Nova Iorque. Naquela época nós tínhamos só em Nova Iorque. Conheci uma pessoa e falou assim, François, acredito que o seu grande sucesso vai ser dentro da micropigmentação. E é onde eu cheguei hoje e me tornei uma referência dentro da micropigmentação. E estou cada dia mais encantado com isso. E a partir daí, a sua meta ganhou outros caminhos dentro do universo da beleza. Hoje o seu grande foco é o Instituto, um centro de treinamento para formar novos profissionais para o mercado de micropigmentação. A sua técnica possibilita promover empreendedores que buscam oportunidades no mercado de trabalho. E com isso, o seu Instituto passou a ter a capacidade de formar em média 50 profissionais por mês. O meu Instituto, François, Instituto Internacional de Micropigmentação, sempre foi meu grande sonho. Eu sempre quis ter um Instituto que formasse o aluno da forma que eu sempre quis ser formado. No Instituto, nós temos vários cursos, muitos cursos. O carro-chefe seria a parte da micro. E é onde o aluno se inscreve, inicia com o básico. Após o básico, tem várias especializações dentro da micro facial ou corporal. Onde já envolve uma área que exige mais conhecimento. O Instituto hoje visa capacitar profissionais na área de beleza, como micropigmentadores, maquiagem social, design de sobrancelha, visagismo como um todo, colorimetria. E capacitando de uma maneira, desabia o segurança, a parte de conceitos de pele, de conceitos de finalizar o seu cliente, de como deixar ele satisfeito. Então, isso a gente preza muito. Hoje a técnica da micropigmentação está muito natural, né? Hoje você faz uma sobrancelha fio a fio e você olha, a cliente olha no espelho e ela fala assim, nossa, François, mas está extremamente natural. Então, hoje a técnica, ela imita o pelo, o tom do pelo, o desenho e a espessura. Então, fica muito interessante e muito natural. Está muito interessante hoje também a pigmentação do couro cabeludo, aonde essa pigmentação imita o pelo. Uns 20 anos atrás, foi a primeira que ele fez, né? E aí ele foi sempre me convidando, né? Foi fazendo umas técnicas novas e eu estou me encantando com isso. Inclusive, eu tenho várias amigas, né? Que eu convido sempre, elas adoram também esse trabalho. E segundo o especialista, a satisfação de um cliente é fundamental para que seu trabalho ganhe destaque no mercado. O que destaca mais um profissional do outro é o que eu sempre falo aqui para os meus alunos. Estudar muito, investir muito em treinamentos, em cursos, é o segredo do sucesso. Não parar de estudar, treinar. A micropigmentação tem um grande leque, né? A parte corporal, onde envolve a areola mamilar, é muito procurada hoje, indicada por cirurgiões plásticos para correção de cicatrizes ou mesmo a falta da areola no mamilo, né? E hoje nós temos 30% da clientela, das clínicas de micropigmentação, são a clientela masculina, onde vem trabalhar a pigmentação fio a fio masculino na sobrancelha. O mercado da beleza proporciona benefícios aos compradores, à indústria e, consequentemente, à economia do país. Sabemos que esse início do mercado, que é a parte da beleza, ele se manteve muito bem, né? E um dos segredos para se manter é oferecer para o cliente um bom resultado através de muito estudo, de investir muito no que se faz. Então, a micropigmentação, ela conseguiu se manter muito bem nesses últimos anos. E visando sempre o crescimento, o grupo já pensa em uma expansão para o mercado internacional. Esse ano, para mim, foi muito encantador, apesar das crises que tivemos no Brasil, mas a projeção minha foi muito legal e eu tive um contato muito bom na Flórida, onde esse ano nós iniciamos o meu instituto e, com certeza, ano que vem vai se finalizar isso e eu estarei inaugurando, na Flórida, o François Instituto Internacional de Micropigmentação, que vai levar o nome Infinity. Tchau, 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 tchau.